Bom dia, pessoal. Fernando Crosara aqui. Há muito tempo que a gente não fala, mas o mercado estava acontecendo as coisas iguais, não tinha muita coisa para falar, mas agora é interessante o mercado, o que está acontecendo aqui. Vamos dar uma olhada nesse mercado, vamos dar uma olhada aqui no E-Mini e ver o que está acontecendo e por que está acontecendo. O mercado geralmente, muitas das vezes, tem aquela flutuação a respeito do que está acontecendo no mundo todo, mas a gente pode ver aqui uma coisa interessante. A gente viu aqui na epidemia o que aconteceu, o mercado teve lá embaixo, depois a gente pegou isso aqui, uma alta super, super, super alta, se a gente colocar essa alta aqui, a gente colocou essa alta aqui, ótima, super alta. Agora, desde quando o mercado começou a subir, Deus, quando o mercado começou a subir nessa parte aqui, ele teve, claro, ele teve uns puxão de baixo, que a gente vê aqui esses puxão de baixo, mas não foi aqueles puxão de baixo tão forte. Então, a gente vê aqui, boom, a gente vê aqui, boom, tornou a subir, um outro puxão, tornou a subir, mas o que acontece é o seguinte, sempre acima do move average, sempre acima do move average dos 50, apenas passou aqui um pouquinho aqui abaixo aqui, a gente vê aqui, a gente vê aqui, double, eles chamam de double baro aqui, quando ele, e não, chegou aqui do mesmo jeito, mas ele nunca chegou aqui na linha do 200, ok? Agora, aqui, depois desse puxão de alto, ele veio, baixou, ele teve o que a gente chama de double baro, na linha do 200, o qual é muito importante, a gente vê aqui, quando aconteceu o double baro aqui, o que aconteceu? Ele subiu. A gente pode assumir que o que está acontecendo aqui agora, depois desse double baro aqui, e agora esse puxão de alta, ele pode acontecer que ele sobe. Uma das coisas interessantes é o seguinte, ele não somente aconteceu o double baro, ok? Ele subiu, abaixou, subiu de novo, tornou a baixar acima do move da 50, acima do move average de 50, e não a móvel, e agora ele está com esse TEL super grande, ele está tentando subir, certo? Ele está tentando subir. O que significa é o seguinte, significa que o mercado em geral, todas as companhias brasileiras, eles podem estar de alta, eles podem estar querendo e não subir. A gente está vendo aqui, interessante o dia a dia, a gente está vendo o double baro aqui, muito importante, a sua entrada seria ótima, uma entrada aqui nesse pullback, acima do move average, quando teve esse pullback aqui, o primeiro pullback, o segundo pullback, você poderia e não ter entrado confortável aqui, ter colocado seu stop loss aqui, mas agora a gente está vendo aqui, interessante, esse pullback aqui, a gente está vendo aqui esse pullback que teve aqui, acima do move average, agora, se segurar o mercado aqui, ele começar a subir, é a oportunidade para você comprar, para você comprar. Vamos ver aqui o mercado, várias companhias, a gente está vendo aqui, porque o problema é o seguinte, muitas das vezes as pessoas ficam com medo de entrar, certo? Mas a gente está vendo aqui essa companhia, por exemplo, a Oi, lá embaixo, double baro, ok? Double baro aqui. Então, o que acontece é o seguinte, você, se ele subir aqui, acima do move average, 88, 87, você tem que comprar, certo? Você tem que comprar. O que acontece é o seguinte, você não vai perder. Quanto você vai perder? Se você colocar aqui, se ele subiu aqui acima de 87, aqui, se você colocar seu stop aqui embaixo, ou então aqui, não, embaixo dessa parte aqui, quanto que você vai perder? Você não vai perder muito, entendeu? Você comprar mil ações disso aqui, você fala, ah, vou comprar mil ações, não vou ganhar muito se ele subir, por exemplo, para 1,50 e tudo. Não, você não vai subir, mas você aumentou o seu capital 50%. O que seja o que você investiu, se você investiu mil reais, o que seja, você aumentou 50%. Ele saiu de mil, foi para 1.500. Então, se você tiver comprado 10 mil shares desse aqui, uma comparação, você vai fazer 5 mil reais. Então, quer dizer, é muito importante você analisar isso aí. A gente está vendo a Vale, ela também tem subido bastante, a sua compra seria aqui, mas você não compra a outra compra. A gente vê que subiu a linha dos 50, baixou, a sua compra tinha que ser aqui, você não comprou, abaixou. A segunda baixada, a sua compra pode ser aqui, certo? Toma cuidado com esse pivot aqui em cima. Mas, é interessante, então, os bancos, os bancos, as usinas hidrelétricas, os bancos, elas estão todas preparando para poder subir, todas preparando para subir. A Gol teve um problema muito grande, que é o problema da energia, que o petróleo subiu e aconteceu bastante, mas também tem uma possibilidade grande, às vezes, de subir, porque ela teve uma queda bastante, não quer dizer que ela não vai continuar caindo, quer dizer que se ela continuar subindo, movendo aqui e acompanhando o mercado, é oportunidade. Você está vendo o Magazine Luiza, muitas das vezes as pessoas estão com medo do Magazine Luiza, porque tem caído bastante. Mas, lembra que a distância entre a linha dos 50 e a linha dos 200 é quase o dobro. Então, significa o seguinte, se essa companhia começar a subir acima da linha dos 50, você tem que comprar, certo? Você tem que comprar. É muito importante você ficar de olho nisso aí. Às vezes, ele pode dar uma entrada aqui, normal, igual acontece, ele começa a subir na linha dos 50, a linha dos 50 está aqui, ele começa a subir na linha dos 50, ele torna a cair, certo? Para depois você comprar é aonde que você vai entrar. Muitas das vezes não acontece isso. Muitas das vezes ele começa a subir e ele continua subindo, certo? Ele continua subindo. Não quer dizer também que não vai cair, mas o que eu digo é o seguinte, se ela subir acima da linha dos 50, se acontecer isso aqui, a sua entrada principal, essa melhor entrada, se não acontecer a sua entrada, será aqui, ou se subir aqui, dependendo do dia, se você conseguir pegar aqui no começo do dia, às vezes os 3 kendo e não, é ótimo a oportunidade. Uma outra coisa também que eu quero falar com vocês é a respeito do 3 kendo. Agora, se o mercado começa a subir, 3 kendo é muito importante. A gente chega aqui a 5 minutos, a gente vê várias companhias que às vezes poderiam colocar o 3 kendo ou quando ele começar, ele deu essa baixada aqui, ele começa a subir, a sua entrada seria aqui, certo? Vamos ver outras companhias que teve a oportunidade de entrar, a hora que quebrou aqui, a sua entrada seria aqui, está vendo? Então, quer dizer, tem várias oportunidades de entrar, 1, 2, 3, a sua entrada seria aqui, certo? Geralmente, você tem que olhar para isso, você tem que olhar essas... Quando o mercado está trending, você tem que olhar, abaixou, bum, subiu, a sua entrada seria aqui, certo? E você tem que entrar. Agora, uma coisa que você tem que ter em mente é que, como o mercado está bem volatile, bem volatile, right? Você tem que ficar de olho. Se não acontecer o que você está pensando que vai acontecer, saia do mercado. É melhor você sair perdendo uma certa quantidade pouca do que você continuar no mercado e você perder. Porque o que acontece é o seguinte, o mercado hoje, ele está tão difícil de você entrar porque a volatility está muito alta, se você ficar embirrado no mercado e não querer fazer o que acontece, por exemplo, se você tivesse, igual nesse caso aqui, quando tem esses gaps altos, assim, é um pouco difícil para você entrar. Aí, no caso, você vai ter que entrar usando o trendline. Assim que acontecer, quebrou o trendline, você entra, coloca o seu stop loss, mas quando não tem um gap tão alto e essa parte aqui, ou seja, vamos supor, ele começou aqui, começou o dia, ele dá esse baixão aqui, começa a subir a sua entrada, é aqui, certo? Fica de olho nesse tipo de mercado. O mercado do Brasil, ele está numa posição ótima, ele está numa posição que, às vezes, é a posição que você precisa agora para você começar a ganhar dinheiro, certo? Porque a gente está vendo aqui o Emine, olha que coisa mais interessante, coisa mais boa. O Emine começou aqui, ele deu essa puxão de baixa para aquelas pessoas que estão querendo operar no Emine, você poderia operar desse jeito aqui, a sua entrada seria aqui, o seu stop loss seria aqui, muito ótimo. A única coisa que acontece no Emine desses dias é que o Emine, qualquer diferença, qualquer puxãozinho de baixo, às vezes, pode tirar você da jogada. Então, se você tiver pouco dinheiro, é um dos problemas principais que as pessoas perdem no Emine, mas também é uma das oportunidades, porque você pode comprar um contrato de R$50, e você ficasse nesse aqui, ou seja, se você comprasse um contrato de R$50 nisso aqui no momento certo, igual aqui, que você comprasse e você ficasse até aqui em cima aqui, você ia ganhar a média de R$350, R$400, R$500, o qual não tem nada melhor do que isso. Mas, também, ao mesmo tempo, se você entrou no lugar errado, você vai perder o seu dinheiro. Agora, você comprando no momento certo, você sempre tem a oportunidade de ganhar. Então, por isso, você tem que ficar de olho. A gente está olhando aqui várias companhias, do mesmo jeito aconteceu com a Ibovespa, a gente está vendo como que ela subiu, interessante. O bom mesmo seria você trabalhar com o mercado. Você pode trabalhar com o Emine, ou você pode trabalhar com a Ibovespa. O que eu, geralmente, eu gosto de fazer, eu gosto de ter duas telas assim. Por exemplo, essa é a tela do mercado, a tela como que o mercado está reagindo no dia, porque aqui é a Ibovespa. Essa aqui seria a tela que eu ia operar, certo? Então, eu coloco essa tela aqui, mas, geralmente, eu compro desse jeito. Mas, por exemplo, o mercado está baixando, o mercado começou a subir, quebrou a linha dos 50 aqui, olha ali aonde está o meu mercado. Está vendo? A minha mão está aqui. Se você olhar nessa outra tela aqui, a minha mão está aqui. Está vendo? Então, ele começou a subir. Quando ele começou a subir, ele começou a subir aqui, eu posso colocar a minha entrada aqui, certo? A minha entrada aqui, meu stop loss aqui. É desse jeito que é que você opera, porque você tem que operar. Essas companhias, elas seguem o mercado. A maioria das companhias segue o mercado. Você, vamos supor, se você quiser comprar o mercado enquanto o mercado está baixando e você quer comprar a companhia, significa que você está indo contra o mercado. O mercado está baixando, você quer comprar quando o mercado está subindo. Ou, se você quiser vender, ao contrário, certo? Toma muito cuidado nisso aí. Não vai contra o mercado. Quando você escuta a palavra ir contra o mercado, isso que significa, o mercado está baixando e você está comprando, querendo pegar a parte de baixo. Isso aí não funciona. Espera o mercado reverter. O mercado começa a subir, é aonde que você vai entrar no mercado. Porque o que acontece é o seguinte, é melhor você pegar, por exemplo, 50 centavos, 1 real, do que você querer pegar 2 reais e ir contra o mercado ou tentar pegar a parte de baixo do mercado, certo? Então, muitas das vezes, é melhor você ganhar menos, mas você saber aquilo que você está fazendo. Então, eu acho que isso aí é importante. Olha o que aconteceu, que o mercado começou, você pode acompanhar o mercado, está igual, está vendo? O mercado aconteceu lá, o mercado, o geral, a maioria das companhias estão baixando, mas aí ela começou a subir, subir, ela começou a subir, olha, o mercado subiu, aqui seria a sua entrada, aqui seria a sua entrada, assim, entendeu? Até aqui, você poderia vir aqui no mercado, começou a baixar novamente, ele começou a subir a sua entrada, no pullback, tinha várias entradas ao tempo todo. Então, toma muito cuidado no mercado, fica de olho no mercado, vê o mercado internacional, o que está acontecendo, não faz a sua operação baseada nas notícias, faz a sua operação baseada na reação da notícia. E não aconteceu, uma bomba explodiu no centro, não sei de que, certo? Aí você não vai, ó, vai cair o mercado, não, espera a notícia, e aí você reage, e não contra aquilo, ou a favor daquilo, mas não baseado naquilo que você está escutando, mas baseado naquilo que o mercado vai oferecer para você, certo? Sempre acompanha o mercado, você pode usar o E-Mini, funciona igual e não, se você usar o E-Mini aqui, também vai funcionar igual. Por exemplo, aqui está o E-Mini ali, aí está do mesmo jeito, ele começou a baixar, depois ele começou a subir, certo? Então, quer dizer, você pode usar o E-Mini também, no lugar da Bovespa, certo? Então, falou, gente, por hoje é tudo, espero que vocês estejam aí conectados, espero que vocês estejam olhando os vídeos, daqui uns dias a gente vai estar com uns contextos melhores, vamos estar online, é isso aí, gente, um abraço, toma cuidado amanhã, muito cuidado.